Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, prazer, sou Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal e agora trazendo para vocês mais uma mega oportunidade de ônibus rodoviário à venda, isso mesmo, mais uma mega oportunidade e que mais cedo a gente trouxe aqui o Flecha e agora neste vídeo é a vez deste Paradiso 1550, geração 6, ano 2004 modelo 2004, o veículo sob chassi Mercedes-Benz O400 RSD e o veículo que eu posso falar o seguinte, que ele é a cara do turismo, essa configuração mais alta do LD é um veículo que tem um charme a mais e tem uma capacidade de carga boa para turismo, para um fretamento é um carro que é para turismo de compra, é um carro que é uma opção muito boa para esses tipos de aplicações então, ele é ano 2004 como eu falei, mas porém o proprietário falou que ele possui o motor do O500 é o 457 se eu não me engano, do O500, agora não me fugiu da memória mais um motorzão aí, é o O500, pneu usado está todo 80%, então o pneu aí você pode ficar tranquilão então, o veículo muito bom, parte externa toda original, parte dianteira também, retrovisores originais porta independente para o motorista, a gente vê também que ele possui vidros colados todo na película, possui ar-condicionado também, né, um veículo muito bom, né parte traseira também muito bem original, né, as lanternas, a gente vê o detalhe lá vigia traseiro, para-choque, cara, um veículo que está na pintura aparentemente muito boa, né todo lisa a pintura, só você tirar o adesivo ali da talismã, colocar o da sua empresa e pronto, né um veículo que você vai pegar e vai trabalhar com certeza e fazer o seu dinheirinho, né na parte interna, a gente vê aí, a parte interna do veículo, não foi mencionada a quantidade de poltronas mas acredito eu aí, sei em torno de 48 a 50 poltronas, né as poltronas já não são originais da Marco Polo, né, são poltronas, aparentemente, de Comil, né essa poltrona mais quadrada, mais sequinha, né, padrão Comil quem conhece também, sabe aí, que realmente não é original da Marco Polo mas o veículo que está todo no estilo, todo bem bonitão, né, todo o capricho do dono poltronas reclináveis de tecido, possui cortinas nas janelas, ar-condicionado de teto, geladeira lá ao fundo e banheiro também, conforto muito bom para viagens longas então, um veículo que está aparentemente muito bom em todos os sentidos, né parte externa, parte interna, muito bacana então, vou falar para vocês agora o valor desta oportunidade o valor dele é de 165 mil reais e ele está lá em Pernambuco, no município de Águas Belas, tá quem quiser entrar em contato, vou deixar o anúncio aqui na descrição do vídeo só você falar diretamente com o proprietário lembrando a todos que o nosso canal não tem nenhum vínculo com os proprietários dos veículos aqui mencionados a gente traz essas belas oportunidades somente como entretenimento, beleza? então, aí, comente o que você achou deste Marco Polo 1550, né o Marco Polo Paradiso Geração 6 um veículo que, aparentemente, muito em ordem vale muito a pena, realmente, conferir esta bela oportunidade, beleza? então, é isso meu, muito obrigado a todos por acompanhar os vídeos de hoje, tá se você curtiu, deixa o like para a gente fortalecer se inscrevendo também, caso você ainda não seja um inscrito rumo a meta de 10 mil inscritos então, me ajuda aí, vamos bater essa meta antes do final do ano, será que a gente consegue? então, me ajuda aí e vamos lá, beleza? meu, muito obrigado a todos espero vocês no próximo vídeo se assim, Deus me permitir, um forte abraço a todos